Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Viva Nossa Senhora do Carmo Madrinha da obra evangelizar é preciso Viva Nossa Senhora do Carmo Mãe do Santo Escapulário Viva Nossa Senhora Aquela que nos deu um sinal de seu amor e de sua proteção Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Nossa Senhora do Carmo Intercedei por nós Toca o sino sacristão Toca o xofar Toca a trombeta Porque Nossa Senhora do Carmo é a nossa mãe intercessora Saúdo a todos que estão nos acompanhando Pela rádio evangelizar de onde tudo começa A M1060 Deus em primeiro lugar FM 99.5 A M1430 E as rádios irmãs cujos nomes que com alegria cito neste momento Quero saudar a você que está assistindo pela TV evangelizar Parte desta obra consagrada Nossa Senhora do Carmo Você que me acompanha pelo Sinal Digital em todo o país Em muitas cidades Canal aberto Queridos filhos e filhas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Mãe Nossa Senhora Inicio este momento Essa experiência de Deus Lembrando o testamento divino O testamento Do teu filho Ainda que na terra Ó joia Preciosa Valiosa Aos olhos de nosso Senhor Que nos foi dado na cruz No momento derradeiro Nos últimos minutos da sua vida Na hora da sua agonia O evangelista João nos diz Que estiveste lá Que estiveste lá mãe Ao pé da cruz Ele relata Que ao pé da cruz Estava Sua mãe A irmã de sua mãe Mulher de Cléufas E Maria Magdalena O olhar De teu filho Nosso Senhor Repousou sobre ti Ó cheia de graça E naquele momento E naquele momento No coração do Cristo No coração de nosso Salvador Sai um desejo E de seus lábios A palavra Jesus olhou para a mãe E viu perto dela O discípulo amado E disse a sua mãe Mulher Mulher Eis aí teu filho Jesus olha para o discípulo amado João E diz Eis aí tua mãe Senhor Jesus Amado Jesus Obrigado Louvado seja Teu coração generoso De ter partilhado A maternidade De Maria Para com a igreja E para conosco Nossa Senhora Hoje Mais do que nunca Nossos louvores São elevados A Deus Por grande presente Recebido Os teus cuidados A tua intercessão Então mãe Fazei com que Sejamos dignos De tamanha graça Fazei-nos ó mãe Sermos obedientes A teu filho É bem verdade Mãe Que somos Filhos Às vezes Desobedientes Perracentos Inconsequentes 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 Às vezes Nos perdemos Nossa Senhora Às vezes Nós traímos O teu filho E é por isso E é por isso que te pedimos Ajude-nos A nos mantermos Fieis Como bons Cristãos e discípulos Você De todo o Brasil Você tem uma intenção Para colocar Hoje Ligue 0 Operadora 41 3 2 2 1 60 60 0 41 3 2 2 1 60 60 Mande o seu pedido Aos pés No coração De Nossa Senhora Do Carmo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos Amado povo de Deus E hoje Nós iremos fazer Uma novena Que Cujo título Se celebra Neste mês Como assim? Neste mês Se celebra O preciosíssimo Sangue De Nosso Senhor A novena Do preciosíssimo Sangue de Cristo Hoje Primeiro dia Qual a intenção Qual o pedido O que você Quer pedir Qual situação Que você Quer colocar Diante de Jesus E dizer Senhor Derrame Teu preciosíssimo Sangue Sobre esta causa Você que é Mais de igreja Sabe Que este mês Se celebra O preciosíssimo Sangue de Cristo E vamos fazer O primeiro dia Da novena Novena Do preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor E qual a causa Que você vai apresentar No início desta novena? Escute este testemunho Por favor Me chamo Itamar Ouço pela rádio Evangelizar Curitiba Quase no final Da manhã Da novena De Nosso Senhor Do Carmo Eu tinha feito Ficha numa empresa E dez minutos Após acabar A novena Eu fui chamado Para trabalhar Pare um pouquinho Itamar Que bom que você De Curitiba Ele fala No fim da novena Sabe quando foi? Só para quem está Caindo de paraquedas Foi sábado Nono dia da novena Mas escute de novo O que o Itamar Está dizendo Eu me chamo Itamar Ouço pela rádio Evangelizar Curitiba Quase no final da manhã Da novena De Nosso Senhor Do Carmo Eu tinha feito Ficha numa empresa E dez minutos Após acabar A novena Eu fui chamado Para trabalhar Graça alcançada Graça testemunhada Só que o sino Está que estão Louvado seja Deus Louvado seja Deus E louvada seja Nossa Senhora do Carmo Mãe do Santo Escapulário Uma graça recebida Sábado E creio que Todos os seus pedidos Continuam Aline Deus abençoe Aline De onde você fala Eu falo do Rio de Janeiro Meu abraço ao Rio de Janeiro E como você me acompanha no Rio Eu acompanho pelo aplicativo Então pela rádio Catedral FM Minha saudação A rádio Catedral FM Ao cardeal Dom Orani E também A todos que acompanham Pelo aplicativo Todos que estão E podem baixar No seu celular O aplicativo Da obra evangelizar Da rádio evangelizar TV evangelizar Pois não filha Sim padre Eu ouço o senhor A cerca de quatro anos Assim Às vezes consigo ouvir Todos os dias E às vezes não Vou ser honesta Mas sempre procuro Seu aconselhamento Sempre procuro Ouvir E praticar As suas Lições Enquanto o irmão Enquanto o nosso pastor E na última semana Eu venho passando Pelo sofrimento Muito grande Pela perda Do meu pai Hoje fazem sete dias Que ele faleceu Puxa Mil sentimentos Antes de qualquer coisa Mil sentimentos Pela perda Muito obrigada E eu não pude Me despedir Do meu pai Ele estava internado Há treze dias No hospital E a minha madrasta Não me comunicou Que ele estava internado Eu sou doutora Um amigo No dia que ele faleceu E eu não tive oportunidade De me despedir Do meu pai A gente estava sem Se falar Desde março A gente Ao longo da vida Nós tivemos Vários desentendimentos Desde criança Ele se separou Da minha mãe Muito cedo Mas o meu pai Me amava E eu amava O meu pai E o meu pai Era dependente químico Há mais de quarenta anos De álcool e drogas E ele tinha Uma hepatite C Que ele ia iniciar Um tratamento Estava só Nas vias finais Para iniciar Esse tratamento E eu perdi O contato com ele Exatamente Acho que no momento Em que ele ia iniciar O tratamento E a minha madrasta Sempre foi uma pessoa Perversa A vida inteira Mesmo Separou Causou intrigas Brigas Discórdias Ela tinha muito ciúme De mim com meu pai Como se eu fosse Como se eu fosse mulher E não filha Entendo E ultimamente Eu tive uma filhinha Ela tem dois anos E seis meses E ela tinha mais ciúme ainda Porque ele tentou Se aproximar Vinha na minha casa Às vezes ela sabendo Às vezes escondida Eu moro Eu moro na ilha Do Governador A gente morava Em bairros próximos Assim Coisa de cinco minutos E eu estou sofrendo Muito Filha Pelo meu pai Ter partido E eu não ter podido Dizer ele Para ter uma barra Vida Filha Eu acolho a sua dor E hoje Ela é como uma espada No teu peito Mas Veja Você mesmo Apresentou Muitos elementos Muitos elementos E esses elementos São Você deve levar Em consideração O que é que Distanciou você Do teu pai Quarenta anos De drogas Álcool E drogas Um abandono Ao mesmo tempo Entrou uma pessoa Que Não conseguiu Dividi-lo E via em você Não era questão De ser mulher Filha É ver em você Uma ameaça De roubar É um ato de egoísmo Se é a palavra certa Então você De um lado Você Declarou pra ele Que o ama Quando você O recebeu Bem na sua casa Naquilo que foi Possível Quando você Mostrou a sua filha A neta dele Então Aquilo que você Não conseguiu Falar em palavras Você fez em gesto Dentro das possibilidades Então E no hospital Eu me despedi Dele Mesmo que você Não o tivesse Feito Ele Não acabou Mesmo que você Não tivesse Feito Agora O que você Está dizendo Ele sabe Ele sabe Ele sabe Os seus sentimentos A morte Não é o fim Então eu gostaria Primeiro Eu vou Eu vou rezar a missa Do meio dia Eu vou levar a intenção A equipe Já passa pra lá Missa de sétimo dia Como é o nome Do seu pai Roberto Alves De Oliveira Roberto Alves De Oliveira Sim Eu vou rezar a missa Do sétimo dia Mas o que eu gostaria De dizer pra você É Você precisa Marcar Bom Eu vou pro intervalo Você pode aguardar Por gentileza Aguardo Sim senhor Eu vou pro intervalo Eu volto já Conversando com a Aline E com a leitura orante Do dia de hoje Voltamos já Queridos filhos e filhas Mais uma vez Hoje Primeiro dia Da novena Do preciosíssimo Sangue de nosso senhor Jesus Cristo Então Tudo conspira Para o bem Pense o que você Vai pedir hoje Qual a intenção Que você vai colocar Nesta novena Que começamos hoje A leitura orante De hoje Eclesiástico 30 Versículo 21 Eu estou falando Com a Aline Aline Alô Obrigado por ter esperado Desculpa tela Feito esperar Mas eu só queria dizer Que Na minha parte Eu acolho a sua Dor E é uma dor Se sente é dor Há quem diga Que não é É real Se sente Levarei o nome Do seu pai Roberto Alves de Oliveira Nessa altura Já está lá Como o sétimo dia Mas o que eu queria Te orientar Eram duas coisas Apesar de eu rezar O sétimo dia Por favor Aline Quantos irmãos Você tem? Sou filha única Eu já agendei na igreja Eu já missi dele E o que Exatamente E você vai Eu vou E na sequência Tenho um grupo De oração carismática Ótimo Eu vou ficar pro grupo De oração também Chama a esperança É da paróquia São José dos Operários Isso é fundamental Ir a família Já porque você é filha única Vai com os seus E participar de uma missa Não é encomendar Por isso eu queria Dizer que Apesar de eu rezar Não supriria Você encomendar uma missa Outra coisa É A partir desse momento Se perdoe também Sim Uma coisa é você dizer Pai, não há nada Pra eu te perdoar Outra coisa é você dizer Eu quero experimentar E me dar o perdão Porque Sim Senão você vai carregar Esse fardo Esse fardo Que é pesado Dê o perdão Porque Diante das circunstâncias Você fez O que o momento Permitia Me doeu muito Por ser enfermeira Ter acudido tanta gente Não ter podido Acudir meu pai Eu entendo Mas não esqueça De fazer uma boa confissão Filha E todo esse peso Que você carrega Leve na confissão Escutou Sim 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 Experimente A reconciliação Sacramental Vai Te fazer Um bem Imenso Eu fui Batizada Fiz primeira comunhão Fiz trismo Eu sempre fui uma pessoa Muito católica Eu acredito Não ser praticante Em alguns momentos Mas eu nunca deixo De acreditar em Jesus Como a principal figura Da minha vida Ótimo Mas agora E a Nossa Senhora Eu consagrei o nome Da minha filha Ela se chama Maria Estela Eu botei O primeiro nome de Maria Em homenagem A Nossa Senhora E o meu marido Escolheu O segundo nome Em homenagem A Nossa Senhora Dos navegantes Que ele trabalha Embarcado Louvado seja Deus Te falta pouco agora Mas te falta Te falta Você levar uma vida Sacramental Te falta pouco Confessar Comungar E ter uma vida De igreja Que Deus abençoe Nesse passo Importante Que Deus abençoe A figura do Cristo Como o melhor Da vida É importante Mas a adesão A Jesus na igreja É tão importante Quanto Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Não deixe Que a tristeza Tome conta Tome conta de você Escutou Você está triste Hoje eu dizia E repito Na humilha da manhã Que Simão Simão Stock Santo São Simão Stock Quando rezou A Nossa Senhora Ele pediu Mãe Eu estou passando Eu E a ordem Está passando Por um perigo Então foi uma súplica No momento De perigo De angústia De tristeza De tristeza Me dê um sinal A parte de mim Esse perigo Afasta de mim Este perigo Dá um sinal De tua maternidade Não deixe Que a tristeza Toma conta De você Não permita Que as suas Preocupações O deixem Aflito Um coração Contente É a vida Da pessoa A alegria Faz aumentar Os anos Da vida Eu vou repetir O que está Te preocupando Hoje Eu até pregava Nesse final de semana Você escutou Sobre o medo As preocupações Se tem aflições Eu confesso Para você Eu tenho as minhas E uma em particular Hoje Nossa Senhora do Carmo Eu estou pedindo muito Deus me ajuda Eu 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 estou dando Testemunho de mim Tem uma em particular Que está me deixando inquieto Tirou minha paz Eu estou com uma preocupação Dentro de mim E eu estou pedindo Nossa Senhora Eu não mereço Mas me ajude Eu queria que você E estou partilhando Eu estou me expondo Para mais de mil e seiscentas emissoras Para dizer Você não tem as suas Olha o que diz a palavra Não deixe que a tristeza Toma conta de você Você está doente? Está com câncer? Você está desempregado? Você está com problemas familiares? Você Não tem nada Padre Mas eu estou gosteado Não deixe que a tristeza Tome conta de você Não permita que as suas preocupações O deixem aflito Bipa ripa sacristão Quem me escutou nas pregações ontem Sabe que tem tudo a ver Um coração contente É a vida da pessoa A alegria Faz aumentar os anos de vida Divirta-se Anime-se Afasta a tristeza para longe Pois ela tem matado Muita gente A tristeza tem matado Muita gente A tristeza não traz Nenhum proveito Para ninguém A inveja A raiva Encurta a vida A preocupação Faz a pessoa ficar Velha antes do tempo Os que assentam a mesa Bem dispostos e alegres Tiram muito proveito Da sua comida Que texto, hein? Marca aí, ó Tô pegando uma caneta aqui Quem tá pelo rádio não vê E grifando aqui Esse texto vale a pena Inclusive eu vou fazer uma foto E postar Eu volto já Você me permite Mais uma vez ler o texto Simplesmente ler E eu queria Mais uma vez Lembrar Nossa Senhora do Cabo Apareceu no momento De perigo São Simão Stock Tava num perigo iminente E Nossa Senhora Não mandou um sinal Ela apareceu Vestida com a roupa De Simão Stock Sabe por quê? Às vezes a gente vive Angustiado O medo da angústia Às vezes a gente faz Tanta burrice Às vezes a gente faz Tanta coisa Que coloca em risco Tanta coisa Você já se deu conta Eu me dou conta Inconsequentes Aquilo que Nosso Senhor disse Sejam prudentes E quantas vezes a gente é imprudente Semana passada ele falava Prudência e simplicidade E eu te pergunto Às vezes você não se dá conta Meu Deus Como eu sou imprudente E a imprudência Causa dor Mas olha o que diz A palavra hoje Não deixe que a tristeza Tome conta de você Não permita Que as suas preocupações O deixem aflito Um coração contente É a vida da pessoa A alegria Faz aumentar os anos de vida Divirta-se Anime-se Afaste a tristeza Para longe Pois a tristeza Tem matado Muita gente A tristeza Não traz nenhum proveito Para ninguém A inveja A inveja e a raiva Encurtam a vida A preocupação Faz a pessoa Ficar velha Antes do tempo Os que se assentam A mesa Bem dispostos E alegres Tiram mais proveito Da sua comida Palavra do Senhor Graças a Deus Padre Aonde que está isso Na Bíblia Ah Agora se interessou Eclesiástico 30 Versículo 21 A 25 Ei filho Filha Você sabe que O YouTube Padre Manzotti Você já se inscreveu Todo dia tem um conteúdo exclusivo Exclusivo como padre Hora que se acorda Já está lá o que Oração da manhã Evangelho do dia Depois Este programa Uma e meia Duas horas da tarde Já entra O experiência de Deus E eu quero dizer Valorize Embaixo Sempre leia Se é o oficial Padre Manzotti Por que? Porque tem muita gente colocando Material Que é nosso E não são lícitos Eu estou cuidando Das minhas palavras Para não ofender Mas que não está certo Valorize O que é oficial E também Nesse Nesse objetivo De falar Abrir o leque Das conversas Nós estamos Com o Podcast Toca O sino Sacristão Isso mesmo Toca o sino Sacristão Você Já percebeu Quantas pessoas Passaram Por este podcast Sobre educação Alguns Que nós demos Muita risada Sobre curiosidades Mas sempre Nesse estilo De abrir O diálogo E Como eu gosto De dizer De pescar Fora do aquário E é impressionante Um dado Que eu quero Que se observe Pessoas Que não Acompanhavam A experiência De Deus Que não Acompanhavam As missas Passaram A acompanhar Porque você Porque você Abre o leque Quando você Muda o assunto Claro Sempre o mesmo Foco Evangelização Valores Jesus Cristo Valores Cristãos Você Atrai Outras Pessoas Então Esse é o objetivo Se você Perceber O podcast Fala Com pessoas Que Antes Não Acompanhavam Antes Não Ouviam E a partir Daquilo Começo A pensar Ué Quem é Esse padre Jovens Mas também Pessoas Mais maduras O que é Essa obra Evangelizar Começo A se perguntar O que é Esse Jesus Das Santas Chagas Impressionante Você perceber Uma mudança De público Eu não diria Mudança Com Alargar A diversidade Do público Que acompanha Por isso Falando com você Você já Foi lá no podcast Toca o sino Sacristão Hora de fazermos Uma reforma Uma reforma Elétrica É urgente É necessária Por isso Neste mês E no próximo As doações Extras Dos associados A sua doação Da campanha De Jesus A luz das santas chagas A doação extra Serão usadas Em um projeto De renovação Do sistema Elétrico Do prédio Para dar mais Segurança Em todos os sentidos Por isso Eu quero fazer um apelo O custo É alto Mas se cada um Fizer a sua doação Nós iremos conseguir Faça a sua doação Mensal E faça A sua doação Extra Mês de julho Faça a sua doação Nossa Senhora do Carmo E a sua doação extra Da Santa Echagas Para a reforma Elétrica Do prédio Por isso Acesse o QR Code Que está na tela Você recebeu No jornal do evangelizador O boleto amarelo Ou faça a sua doação Através do calendário Anual Que foi enviado Por favor Sua doação Mensal A Nossa Senhora do Carmo E a sua doação extra De Jesus da Santa Echagas Ela tem tudo a ver Para a superação do câncer Que uma gota do seu sangue Senhor Venha nessa parte Nessa célula Que tem câncer Venha e me restaure a saúde Eu creio nisso Eu creio Então você Que tem alguém Que está com câncer Você Que tem alguém Que está numa fase De muita fragilidade Reze comigo Primeiro dia da novena Lava-me Senhor Com teu sangue precioso Derrama o sangue De tua Santa Echagas Chagas Nas tuas mãos Dos teus pés Lava-me Com teu sangue Por inteiro Corpo Alma Espírito Envolve-me Com teu sangue A minha mente O meu coração A minha vontade Os meus sentimentos Estou pedindo Derrama o teu sangue Precioso Sobre toda A minha vida Senhor Jesus Que o teu sangue Seja minha defesa Minha fortaleza Minha guarda E que nada Do maligno Possa atingir A minha A minha família Pelo poder Do teu sangue Precioso Derramado Sobre mim E sobre todos Os que agora Apresento em oração Pense nas pessoas Que você vai apresentar As causas Que você vai pedir Pense Que esse sangue Seja derramado Esse sangue Precioso De nosso Senhor Jesus Cristo Seja derramado Você está longe De uma pessoa Que está gravemente Enferma Toma posse E reza por ela Grave esse momento E mande pra pessoa Mesmo que ela perdeu Esse primeiro dia Porque não sabia Que era do precioso Sangue Tem as dez da noite Nós vamos disponibilizar Só esse breve momento No YouTube Depois do final Da tarde Porque eu quero Que mais pessoas Façam Essa novena Que muitas graças Dará Senhor Jesus Que derramaste Teu sangue Precioso Em remissão Dos nossos pecados Humildemente Peço Essa graça Que tanto necessito Primeiro dia Da novembro Agradecemos Jesus Por teu sangue E por tua vida Damos graças Por termos sido Salvas E termos sido Preservados De todo o mal Damos graças Pela redenção Obtida pelo teu sangue A minha defesa É o sangue De Jesus A minha cura É o sangue De Jesus A minha proteção É o sangue De Jesus A minha fortaleza É o sangue De Jesus Diante do teu sangue Jesus O inimigo É repelido E foge Todo joelho Se dobra Nos céus Na terra E nos infernos Porque esse sangue Tem poder Amém Ó Deus De infinita bondade Abençoai E santificai Os que mais precisam Também a água A roupa dos enfermos E as fotos de família Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pelo nome de Jesus Graças Estão sendo derramadas Evangelizar É preciso